A gente sabe que a Covid parou o Brasil, parou o mundo, na verdade, é uma doença que parou o mundo, mas nós percebemos com a Covid uma coisa muito interessante no Brasil, e acho que também deve ter acontecido nos outros países, mas para nós nos toca mais, que foi a digitalização. As pessoas estão usando muito mais os serviços digitais. A digitalização, e aí há dados, o Renato Meirelles, que é do Instituto Locomotiva, falou isso em uma entrevista muito claramente, que a transformação digital no Brasil avançou cinco anos, no mínimo cinco anos, com essa pandemia de dois meses que a gente está aí vivendo e que a gente não sabe mais quanto tempo. Eu não gosto de falar de novo ao normal, porque eu acho que, para mim, isso é meio que um hype, mas eu sei que eu vou te pedir um milagre, que é um resumo, porque a gente realmente tem um tempo, mas qual é o papel da IA para construir essa economia digital que está vindo pós-Covid-19? Olha, sempre que as pessoas perguntam assim, será que a IA vai continuar uma hype daqui 10, 15 anos? Porque isso foi uma questão que a gente colocou, até mesmo para criar um bacharelado, que é um movimento muito pesado e de longo prazo. É muito fácil a gente entender transformação digital e inteligência artificial se alimentam um do outro, mesmo, quase que num processo de coevolução. Na verdade, de um processo de coevolução. E aí, IA em setores que estão em digitalização, não são digitalizados, ainda é opção. Fato. Você se dá o direito de esperar. Mas ambiente digital, eu não vejo, sinceramente, uma brecha ou uma, talvez uma chance, se não for com inteligência artificial. Por quê? Vou dar alguns exemplos bem claros. Não tem como você competir com um IA que oferece conteúdos personalizados, colocar ela para competir com alguém escolhendo o que deve ser oferecido para você. Não tem como. Então, digital e inteligência artificial são atores que se alimentam um do outro. E a questão da pandemia que nós estamos vivendo, eu chamo de transformação digital goela abaixo. Porque a gente nunca avançou tanto. Mesmo em setores mais resistentes, como o da saúde, que é uma coisa incompreensível como cidadão você proibir a telemedicina, por exemplo. E que agora a gente está descobrindo como é uma vantagem. E inteligência artificial é extremamente aderente às soluções digitais. E você só consegue ser competitivo em digital se você tiver inteligência artificial. Entende? E aí, é nesse sentido que pode ser que a técnica da inteligência artificial mude completamente daqui a cinco anos. Mas a transformação digital ela é permanente. Ela é perene. Você não conhece pessoas que desdigitalizaram. Claro que o físico ele vai continuar sendo importante, presente, mas você vai quebrar, quebrou muita resistência. E é nessa ótica que inteligência artificial se torna absolutamente estratégico. Absolutamente estratégico. E ao fomentar o digital a gente vai criar condições propícias para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Porque se a gente não tiver dados, realmente é muito difícil de fazer solução de inteligência artificial. Ou até mesmo impossível. mas a partir do momento que a gente gera mais dados, que a gente tem mais processos digitais, a gente tem um ambiente muito mais propício para o desenvolvimento de inteligência artificial. E aí, se tem uma coisa que a gente pode tirar de lição, é que esse momento ruim que nós estamos vivendo acelerou muito esse processo e que agora cabe a gente talvez usufruir de alguns benefícios dessa mudança de processo para o digital. E aí sim, para a gente ser mais competitivo. e aí E aí Obrigado.